O arroba reinan__torres18, ele pergunta, pretende realizar muitos concursos? Eu quero esclarecer que como prefeita, em oito anos, eu fiz 11 concursos na Prefeitura de Boa Vista e chamei todos eles. No Estado, nós precisamos fazer muitos concursos em muitas áreas, para que a gente possa ter um atendimento muito melhor em toda Roraima. A CIDADE NO BRASIL